Foram aproximadamente 7 horas de trabalho intenso do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves para controlar o incêndio de grandes proporções que atingiu parte da empresa de móveis Multicenter localizada na linha Salgado, no Distrito Industrial de Bento. O incêndio teria iniciado no setor de estoque da empresa. Segundo o comandante da corporação, Major Sandro Gonçalves da Silva, as chamas foram controladas por volta de meia-noite e 30. Porém, os trabalhos de rescaldo prosseguiram até às 4h30 da madrugada desta sexta-feira, dia 8. O Major explica que 12 bombeiros participaram do combate e que foram utilizados cerca de 40 mil litros de água até o controle das chamas e depois mais 30 mil litros no trabalho de rescaldo, totalizando 70 mil litros de água e três caminhões de bombeiros que se revezaram entre apagar o fogo e buscar água, cada caminhão-tanque com a capacidade para 2 mil litros. O fogo destruiu totalmente o pavilhão, o estoque de móveis que estava no local, uma empilhadeira e dois veículos que estavam estacionados dentro da empresa. Houve ainda risco de explosão no local. Porém, os bombeiros trabalharam com agilidade para evitar que o fogo atingisse o escritório da empresa e os locais onde ficam armazenados os botijões de gás da fábrica. De acordo com os sócios da Multicenter, será realizado um levantamento dos prejuízos para avaliar se as atividades serão retomadas ou pararão em definitivo. Segundo o dono, Renato Ferrari, a empresa não tinha seguro do prédio que sofreu o incêndio.